Bom, é aquilo que já vimos vizinho contra o nosso estrabásio, quando não saem daquele tratamento estabelecido, ou seja, contra o stress que não vem extremizando na cabeça, quando lá também são situações estranhas, é que tem que ir para a cara com o seu livro que não foi. Sim, mais uma vez ficou provado que a verdade que tirámos lá foi o nome da casa. Já vamos falar sobre a taça, porque não é uma situação que a gente tem que interesse, mas sobre as verdes. Este foi o jogo que vocês veem desde o princípio, foram muito pragmáticos com o campeão e sempre muito bem a bola, digamos que estiveram mais preocupados em criar o primeiro avalço e depois isso seguramente é que estamos a aumentar, mas sem arriscar demasiado. Sim, foi isso, não vamos dar confiança a András, porque não vamos dar confiança a esta equipe, aproveitámos um bocadinho para explicar ali e termos perdido lá, não é? E o melhor parto que estivemos a ganhar, não complicamos, ninguém nos complica o nada também, portanto, quando vem assim, é fácil. Se for a casa, é isso. Se for a casa, é um jogo diferente, é bastante difícil, e nós, para a Lula, é só para nós. Temos, temos, temos alguma vantagem, é certo, mas não podemos ir nos outros, não podemos ir nos outros, não podemos ir nos outros, não podemos ir nos outros a pensar a manhã nas respostas, porque os jogadores que têm o jogo junto, só assim, podemos fazer alguma coisa. O fato a casa poderá ser, tentando ser o peso, não vir a influenciar o jogo, por que saber que haver desempate? Não, a taça tem que ficar de seguir lá, agora a nível do playoff, playoff não, playoff é... Porque tem uma filha a taça. A taça já, vinha a buscar, mas vai fazer a segunda mão. Exatamente, tem de ser decisivo. Sim, tem de ser decisivo lá, por sair o jogo. O fato a casa poderá ser importante, ou seja, com a estrutura mental que nos mostraram hoje, já no jogo, se poderá ser uma situação até... É, como disse, é como disse, é como disse, pelo menos nos primeiros jogos que fizemos, tão fácil é, tão fácil para nós, ganharmos aqui, na primeira mão da taça, com a luta, é a mesma, pode ter a mesma facilidade do vinho em todo, ganharmos lá. Ganhamos o que ser os dois para o campeonato, portanto... Nada, nada está aí, nada está aí. Mas, parece que sim alguma coisa, não? É sim, basta. Que é? Porquê, porquê. É muito legal. Não pode te acordar, minha mãe que estou aí. Porquê quer que me fizesse? Não pode te acordar, minha mãe que estou aí. Porquê? Porquê. Ah, eu fui umas putas. Não...